Olá, a partir de agora você acompanha algumas das notícias que foram destaque em bei.net.br nesta segunda-feira, 21 de junho. Um jovem de 19 anos foi baleado na perna na madrugada desta segunda-feira. Ele estava com um amigo em uma das ruas da Vila Natal. A Polícia Civil vai investigar o caso. E a Polícia Rodoviária Federal recuperou uma carga de 4 toneladas de soja que havia sido furtada de uma carreta acidentada na BR-392, em Santana da Boa Vista. Os grãos foram recuperados na manhã deste domingo em Caçapava do Sul. Um adolescente de 16 anos foi apreendido após ser flagrado com grande quantidade de drogas num ônibus que fazia a linha Itaqui-Santiago. Com ele, os policiais apreenderam quatro tijolos de maconha, duas pedras de craque e uma porção de cocaína. Quer saber mais? Ficar por dentro das notícias? Acesse agora bei.net.br e siga as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, arroba bei.noticias. Até a próxima!